Mandei, tô com saudade, já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no grau e até sarei na hora E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó, chegou um áudio Nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia-se, meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que disse, então volta pra mim E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó, chegou um áudio Nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia-se, meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia, nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia, então volta pra mim Ei, por favor, faz raiva Eu não quero te ver Não me atende, não responde Quando eu procurar você Você ainda é legal Fala bem de mim Acha tudo isso normal Não tá certo assim Tem que te odiar Tem que te famar Me faz mal pelo menos uma vez Você não sabe ser ex Aí, agora! Pega outro na minha frente Veja lentamente Do jeito que eu gosto pra me torturar Para de ser perfeita Arruma uma treta Preciso sofrer Só me ajude a te esquecer Só me ajude a te esquecer Só me ajude a te esquecer Pega outro na minha frente Veja lentamente Do jeito que eu gosto pra me torturar Para de ser perfeita Arruma uma treta Preciso sofrer Só me ajude a te esquecer Me ajude a te esquecer Me ajude a te esquecer Me ajude Deixa baixinho Deixa baixinho Segura Vocês entenderam a letra dessa música, não é? Você que terminou o relacionamento Se você encontrar o seu ex aqui nessa festa Faça o seguinte pra você provocar E ser um ex-raiz Um ex de verdade Beija a outra pessoa lentamente Gostosamente Pra você ver a reação dele Vai ver se ele não volta Não tem outro mundo que aguente Vê a nossa ex beijando outra pessoa De um jeito carinhoso Deixa o cabra deslizar a mão todinha no corpo Pega outro na minha frente Beija lentamente Do jeito que eu gosto pra me torturar Para de ser perfeita Arruma uma treta Preciso sofrer Me ajude a te esquecer Me ajude a te esquecer De novo E pega outro na minha frente E pega outro na minha frente E beija lentamente Do jeito que eu gosto pra me torturar Para de ser perfeita Arruma uma treta Preciso sofrer Só me ajude a te esquecer Me ajude a te esquecer Me ajude a te esquecer Oi Deus Sou eu de novo Magolei ela de novo Pronto é quando eu disse Ah que vi tudo arrumado Me lembrei que a gente tinha combinado Ontem era o nosso quinto aniversário Tinha um rio no gelo que já virou alto Uma vela que já tava apagada Uma comida fria Uma dia só jogada Ela me largou Eu não sei rizar Mas prometo tudo Se ela voltar Ela me largou Eu não sei rizar Eu não sei rizar Mas prometo tudo Se ela voltar A loja promoções e eventos O repertório mais gostoso do Brasil Tchau, Tchau, Tchau Tchau, Tchau Tchau, Tchau Tchau, Tchau Ontem quando eu disse Sá que vi tudo arrumado Me lembrei que a gente tinha combinado Ontem era o nosso quinto aniversário Tinha um rio no gelo que já virou alto Uma vela que já tava apagada Uma comida fria e uma liça jogada Ela me largou, eu não sei rezar Mas prometo tudo, se ela voltar Ela me largou, eu não sei rezar Mas prometo tudo, se ela voltar Ela me largou, eu não sei rezar Mas prometo tudo, se ela voltar Mas prometo tudo, se ela voltar E a gente tá vivendo o posto disso Quem ama não tem medo de correr o risco Se eu ter espaço no seu coração Porque tá escondendo um sentimento Prova pra mim que a gente é mais que isso Que o nosso amor não é perda de tempo Antes que seja tarde Que eu vire saudade Porque tu não assume eu Porque tu não assume eu Não quero amor ou covarde Cadê sua coragem? Porque tu não assume eu Assumir A ideia de casal é compromisso Que a gente tá vivendo o posto disso Quem ama não tem medo de correr o posto disso Se eu ter espaço no seu coração Porque tá escondendo um sentimento Prova pra mim que a gente tá vivendo o posto disso Prova pra mim que a gente é mais que isso Que o nosso amor não é perda de tempo Antes que seja tarde Que eu vire saudade Porque tu não assume eu Porque tu não assume eu Não quero amor covarde Cadê sua coragem? Porque tu não assume eu Assume eu Assume eu Antes que seja tarde Que eu vire saudade Porque tu não assume eu Porque tu não assume eu Não quero amor covarde Cadê sua coragem? Porque tu não assume eu Assume eu Assume eu E assumi eu E assumi eu Meu Deus, meu Deus, eu sou muito fã, eu sou muito fã E quer saber por que te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem vestígios de você Ficou lembrança, voz na memória Você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar vindo suas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente Sou imaturo demais Sou imaturo demais Me bloqueia pra eu não te ver E quer saber por que te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem vestígios de você Ficou lembrança, voz na memória Você foi importante demais na minha vida Cês tão bebendo Cês tão bebendo Ainda não te superei Sou imaturo demais Cês tão bebendo Cês tão bebendo Sou imaturo demais Cês tão bebendo Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Até do Instagram eu deixei de seguir você E se é Léo Viana Tô indo embora Na marra, na marra, na força Tô arrumando a mala Mas eu tô molhando a roupa Ainda te quero Te amo Pra porra Eu vou sentir saudades Mas tu não me deu escolha Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo Eu não casei contigo pra dormir de pós Nosso amor tá uma bosta Tô indo embora Tô indo embora Mas eu sempre volto E como eu vejo E como eu vejo Eu já tô lendo No teu foco No teu foco suado Vim as mãos nos teus cachorros E a gente se entende E a gente se entende pelado 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 Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de pós Nosso amor Nosso amor tá uma bosta Tô indo embora Mas eu sempre volto Mas eu sempre volto E como eu vejo Eu já tô lendo No teu foco suado Vim as mãos nos teus cachorros E a gente se entende pelado 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 Naldinho O homem sem coração O bravo do repertório Pare E vem ficar Pra sempre Pare E pense Em nós Vivo Sonhando Amando Sofrendo Pare Pare E pense Em nós Vai Te quero amar Demais Bonito é seu amor Bonito é sua paz Vai Te quero amar Demais Bonito é sua paz Bonito é seu amor Bonito é sua paz Pare Pare E vem ficar E vem ficar Pra sempre Pare E pense Em nós Vivo Sonhando Amando Sofrendo Pare E pense E pense E pense Em nós Vai Te quero Amar Demais Bonito é seu amor Bonito é seu amor Bonito é sua paz Me leva Me leva Pra longe Me leva Que eu Te amo Pare E pense Em nós Tô Tô sofrendo Tô sofrendo Vai Te quero Oi Tôfal Tô Em nós Te quero Amar Demais Embora Enquanto Olhe É a sua paz E vai Te quero amar demais Bonito é seu amor Bonito é a sua paz Me olha, morde a boca e disfarça E some no meio da fumaça Sensualiza, beijando a taça Aponta, atira e leva pra casa Dá um golpe, me envolve Do seu esquema criminoso O seu beijo é gatilho Pra eu me prender de novo Ela tem cheiro de problema, gosto de perigo Chega a ser maldade o que ela faz comigo Ela tem cheiro de problema, gosto de perigo Tá perdido nele e se perde comigo Ela tem cheiro de problema, gosto de perigo Chega a ser maldade o que ela faz comigo Ela tem cheiro de problema, gosto de perigo Tá perdido nele e se perde comigo Ele é João Barreto Dá um golpe, me envolve O seu esquema criminoso O seu beijo é gatilho Pra eu me prender de novo Ela tem cheiro de problema, gosto de perigo Chega a ser maldade o que ela faz comigo Ela tem cheiro de problema, gosto de perigo Ela tem cheiro de problema, gosto de perigo Tá perdido nele e se perde comigo Se joga! Oh, 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 oh Por fora é que sou louco Pela sua safadeza Mas só me enxergo Mas acabei me envolvendo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Víciei que droga No seu beijo foda No seu beijo foda Alô, oh, 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 oh Por fora é que sou louco Pela sua safadeza Mas só me enxergo quando estou no quarto escuro Com raiva, juro, não vou mais cair nessa fraqueza Mas se eu te vejo zero e tudo Você foi só calma, meu amor de momento Porque era pra ser só transa Mas acabei me envolvendo Com viciê de droga Com seu beijo foda Com seu beijo foda Com viciê de droga Com seu beijo foda Com seu beijo foda Alô da galera de Deus Danilo Atleti Tamo junto com o irmão Elayne Sampaio A embaixadora da sofrência Cinco e meia a uma ligação Mexeu muito com meu coração Ligou pra mim sua melhor amiga Que apoiava a nossa relação Me falou que você quer ir embora Já comprou as passagens pra ir Que tá afim de conhecer gente nova Que nossa história chegou ao fim E é por isso que estou aqui Vim aqui só pra te pedir Não posso deixar você ir levar uma parte de mim Eu vacilei Te magoei Eu sei Mas sem você não sou ninguém Me desculpa meu amor Preciso de você perto de mim Não diga que é o fim Amor Me faz eu voltar minha melhor versão Não se vá meu amor Que tá afim de mim 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 Você quer ir embora Já comprou as passagens pra ir Que tá afim de conhecer gente nova Que nossa história chegou ao fim E é por isso que estou aqui Vim aqui só pra te pedir Não posso deixar você ir Não posso deixar você ir levar uma parte de mim Eu vacilei Te magoei Eu sei Mas sem você não sou ninguém Me desculpa meu amor Preciso de você perto de mim Não diga que é o fim Amor Me faz eu voltar minha melhor versão Eu vacilei Te magoei Eu sei Mas sem você não sou ninguém Me desculpa meu amor Preciso de você perto de mim Não diga que é o fim Amor Me faz eu voltar minha melhor versão Não se vá meu amor Não se vá meu amor Não se vá meu amor Amor É o fim do rosto Ficar com você, ai meu Deus como é bom te amar Diante do sol a gente se completa Pois todos os dias nosso amor recomeça Somos um casal com lágrimas nos olhos Felizes para sempre Quero te amar e viver esse amor Quero beijar e sentir teu sabor Coisa mais linda tenho que admitir Que o mundo pode acabar Só quero amar Te amo amor, desde que te vi Te amo amor Eu só quero te amar pra sempre Te amo, te amo amor Te amo amor, desde que te vi Te amo amor Eu só quero te amar pra sempre Pra sempre Te amo amor Bem-vindo meu irmãozinho Ari Pepe, banda Cacau com Leite Alô saliva doce, alô Iris Vamos cantar Nas noites quentes de amor te encontrei Estava tão linda e eu me apaixonei Nada mais quero, só ficar com você Ai meu Deus como é bom te amar Diante do sol Diante do sol a gente se completa Pois todos os dias nosso amor recomeça Somos um casal com lágrimas nos olhos Felizes para sempre Quero te amar Sem medo de errar todo amor te dei No primeiro encontro eu já me apaixonei Coisa mais linda Coisa mais linda tenho que admitir Que o mundo pode acabar Só quero te amar Te amo amor Eu só quero te amar pra sempre Pra sempre Te amo amor Te amo amor Desde que te vi Te amo amor Eu só quero te amo amor Eu só quero te amar pra sempre Pra sempre Te amo amor Te amo amor Te amo amor Desde que te vi Te amo amor Eu só quero te amar pra sempre Pra sempre Te amo amor Eu tenho certeza que essa canção vai tocar no fundo do seu coração Vem no Celestão do TES E eu não sou capaz De te esquecer jamais Pois em você encontro a minha paz E eu não sei quem sou Sem o teu amor Sempre vou te lembrar Sempre vou te lembrar Onde quer que eu vá Eu vou fazer de tudo Sempre por nós dois Pois sei que um dia Vamos se encontrar depois A gente vai se amar Eu te esperarei Pra gente se amar Mais uma vez Você é meu caos Te amo demais As melhores lembranças só você me traz Saudade ficou O tempo nos afastou Mas mesmo assim não paro de te lembrar E essa canção é sua Eu fiz só pra você Versão mais linda que eu consegui escrever O tempo vai passar O tempo vai passar Eu te esperarei Pra todo sempre Vida eu te amarei Vem no Celestão do TES Você é meu caos Te amo demais As melhores lembranças só você me traz Saudade Saudade ficou Saudade ficou O tempo nos afastou Mas mesmo assim não paro de te lembrar Essa canção é sua E essa canção é sua Eu fiz só pra você Versão mais linda que eu consegui escrever O tempo vai passar Eu te esperarei Eu te esperarei Pra todo sempre Em vida eu te amarei És tudo pra mim Consegue me ouvir Eu fiz essa versão só pra você Eu fiz essa versão só pra você Saio com os amigos Saio com os amigos pra me divertir É o tempo todo atrás de mim Não dá mais Desse jeito não Você tá cansando a nossa relação Se quero ficar longe só no meu cantinho Vai me procurar no bar do seu Zezinho Eu já sei o que vou fazer Vou te anunciar só pra perder você Eu tô igual ao LX Desapega aí Desapega aí Bebê Solta, larga do meu pé Eu não te quero mais Agora eu quero paz Eu tô igual ao LX Desapega aí Desapega aí Bebê E solta, larga do meu pé Arrume outro alguém Pra fazer o que quiser Saio com os amigos pra me divertir É o tempo todo atrás de mim Não dá mais Não dá mais Desse jeito não Você tá cansando a nossa relação Se quero ficar longe só no meu cantinho Vai me procurar no bar do seu Zezinho Eu já sei o que vou fazer Vou te anunciar Vou te anunciar só pra perder você Eu tô igual ao LX Desapega aí Desapega aí Desapega aí Bebê Solta, larga do meu pé Arrume outro alguém Pra fazer o que quiser Eu tô igual ao LX Desapega aí Desapega aí Desapega aí Bebê Solta, larga do meu pé Arrume outro alguém Pra fazer o que quiser Desapega aí 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 Obrigado.